Música Olá meus amigos e minhas amigas deste programa que se chama Cidadania é Você. E por que esse nome? Porque a nossa proposta é trazermos a sua reflexão assuntos do cotidiano e que interessam a todos nós. Claro que a sua família, a minha família, mas todos nós vivemos sob o mesmo teto, que é chamado Sorocaba, Votorantim, enfim, onde a gente passa a maior parte do tempo. Hoje o assunto que nos foi proposto é este. A vida está melhorando, acho que todos concordamos. Nós vivemos uma vida melhor do que nossos pais, nossos avós, pelo menos tecnologicamente. A sociedade evoluiu. Entretanto, ela ficou também mais agitada. E muitas vezes a gente percebe que no final do mês o dinheiro passou a faltar. Ou seja, tem mais dias no mês do que os previstos no salário da gente. Então, como entender isso daí? E a gente vê pelos jornais, na televisão, que a inflação estaria controlada. De fato, está controlada se a gente olhar para a história, para o passado, até recente do Brasil, em que tínhamos, durante um período, uma inflação de 80% ao mês. Felizmente, aquilo foi eliminado. A inflação hoje não é zero. Digamos que está controlada. Por que, então, que parece faltar dinheiro no final do mês, na maioria das famílias, as de classe média? Provavelmente porque, embora a inflação esteja controlada, e quando a gente ouve falar esses números, são médias. Para algumas pessoas, pode ser que a taxa de inflação esteja superior à média, porque isso depende muito do tipo de gastos que cada família tem. Então, isto afeta também o orçamento da casa da gente. É preciso um planejamento cuidadoso para que as prioridades da gente, da nossa família, acabem não ficando desguarnecidas. A gente se endividar. Fazer dívidas ainda não é um bom procedimento, porque os juros bancários são elevados, geralmente maiores até do que a inflação. Mas existe uma outra questão, a reposição inflacionária, que vem também, quando muito, pela média da inflação. Ou seja, o nosso salário, ele geralmente não é corrigido da maneira mais justa como poderia ser. Veja, por exemplo, é normal que uma vez ao ano o nosso empregador, caso a gente seja assalariado, faça a reposição da inflação. Mesmo assim, ele considera a média ocorrida no ano anterior. Mas nós, nós estivemos pagando mês a mês os aumentos de preço, seja na mercearia, no supermercado, na quitanda, na escola dos nossos filhos. Ou seja, o valor das coisas não demora um ano para subir, e nesse caso não sobe exatamente aquilo que aumenta o nosso salário. Esses preços vão subindo, para não dizer toda semana, pelo menos uma vez por mês. Um pouquinho que seja, eles sobem e nós já temos que pagar. Ou seja, pagamos esses preços maiores com o salário antigo. E não vai recuperar totalmente se a gente sobe uma vez por mês o salário da gente. Isso para os assalariados, que por um lado é muito bom, mas também estão sujeitos até a sofrer uma descontinuidade pelo desemprego. Uma pessoa hoje empregada que perca esse emprego amanhã, realmente fica numa situação financeira muito instável, o que gera problemas dentro da casa da gente, para o pagamento das nossas contas. E além disso, a vida ficou muito agitada. Eu dou apenas um exemplo. O telefone. O telefone celular. Que é uma novidade, algo muito bom, mas de certa forma nos escraviza. A gente tem que estar 24 horas por dia acordados, de certa forma, mesmo alguns levam para a cama o seu telefone, sobressaltados por algum acontecimento que possa haver durante a madrugada. E durante o dia, essa pressa em atender todas as ligações. Ou seja, hoje a vida parece melhor, ela evoluiu, mas também nos trouxe muito mais afazeres que tiram a nossa tranquilidade. É o momento, portanto, não apenas financeiramente falando, da gente fazer uma avaliação. E quem sabe colocar uma restrição a tantas requisições e pressões que a gente sofre. Por quê? No mínimo, a gente tem que ter equilíbrio. Esse estresse, cada dia maior, tira o nosso equilíbrio. E sem equilíbrio, sem paz espiritual, nós não temos energia para resolvermos os problemas materiais. Corremos atrás de uma promoção, ou então, se a gente é um profissional liberal, de conquistar mais receita para a nossa família. O equilíbrio é fundamental. Então, tudo o que eu disse converge para isto. A vida está, tecnicamente, melhor, mas também muito mais agitada. Se nós não cuidarmos daquilo que é essencial, o nosso relacionamento familiar, família é tudo. Quem não constrói uma família com harmonia, não vai conseguir nada da porta da sua casa para adiante. Começa por aí. Depois temos amizades, dedicamos tempo aos nossos filhos e a esses amigos. Trabalhamos bastante, mas dividindo, administrando o nosso tempo. Não adianta que a gente tenha equilíbrio financeiro, se não tivermos esse equilíbrio pessoal, psicológico e, acima de tudo, humano. É bom que a gente pense nisso, porque a inflação, como foi o assunto inicial desta reflexão, não acabou, está por aí. Mas se ela ainda existe, nós temos que nos precaver contra ela. Mesmo assim, temos que pensar em outras coisas, além da receita da nossa família. Tudo isso é equilíbrio. Pense nisso. Este, o Cidadania é Você, é apenas um momento de reflexão. E eu não lhe garanto que eu tenha todas as verdades, mas o que eu quero mesmo é que a gente faça uma pausa nessa correria para pensar na nossa vida e na forma que a gente interage com todos os que estão à nossa volta. Muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho